Olá pessoal, eu sou a professora Viviane de Educação Física aqui do Projeto do Novo Paraíso. A atividade de hoje eu dei o nome de Campo Minado. Para fazer essa atividade eu estou usando folhas de caderno e bolinha de lenhas. Aí na sua casa você pode usar o material que você tiver. Normalmente todo mundo tem folha de caderno, se você não tiver você pode marcar com fita, com giz de cera, usa o material que você tiver. A bolinha você pode também usar outras bolas, ou então você pode fazer bola de meia, ou então bola de papel, usa o material que você tiver. Então, essa minha cadeira é o seguinte, a gente vai imaginar que o chão está cheio de bomba, é um campo minado. Somente onde estão as folhas é que não tem bomba. Então, o objetivo é uma pessoa vai vindo de lá para cá, pulando nas folhas, onde não tem a bomba, e chegar aqui na parede. Porém, além dessa pessoa não poder pisar no chão, ela vai ter que desviar dessas bolas aqui, que eu vou estar lançando aqui. Nossa, a caninha é cheia de bola. Eu vou estar lançando várias bolas, então essa pessoa ao mesmo tempo que tem que pular no papel e desviar das bolas. Essas bolas seriam como se fossem granadas, tá bom? Então, para participar dessa atividade aqui comigo, vai ser a professora Maíne. Primeiro ela vai estar saltando, e depois eu vou saltar e ela vai estar jogando a granada. Vamos ver como é que vai ficar? Então, pode vir, professora. Aê, ela foi rapidinha, hein? Ela conseguiu chegar, usou certinho as folhas, e tem uma granada, e acertou os pés dela. Agora a gente vai inverter. Eu vou pular e ela vai jogar as granadas. Pode vir, Jocobini. Aê! Então, pessoal, aqui no finalzinho, eu dei uma erradinha e acertou uma granada no meu pé. Então, a tia Maíne vai tentar ir nessa primeira partida. Aí, na casa de vocês, vocês podem fazer mais folhas, mais marcações, conforme o espaço que vocês tiverem, tá bom? Usem a atividade de vocês. Brinquem bastante, divirtam-se, divirtam-se e até o próximo vídeo.